Olá pessoal, aqui é o Mestre Chau, que o Green esteja com vocês. Bom pessoal, esse vídeo aqui, como prometido, é mais uma sacada, mais uma técnica aprimorada, chamada aí, algumas outras chamadas até de secretas. Mas nesse caso, eu quero mostrar aqui para vocês mais uma vertente da técnica, da nossa técnica do ovo no meio, só para que vocês tenham noção de como nós podemos trabalhar em cima de uma mesma técnica de formas diferentes e transformá-la, aprimorá-la e ainda fazer com que a mesma seja muito mais lucrativa. Então, antes eu quero aqui apresentar a nossa fanpage, para que você curta uma vez você curtindo a nossa fanpage, ficará a par de todas as novidades, postagens e tudo que a B-File Trader lançar. Então, você saberá em primeiríssima mão, então é de suma importância que você não só curta a nossa fanpage agora, como também inscreva-se em nosso canal no YouTube, justamente para que também você receba em primeira mão vídeos como estes e dicas e sacadas e estratégias inovadoras do nosso conteúdo único e exclusivo sobre trade esportivo. Bom, quero mostrar aqui para vocês, por exemplo, o jogo de hoje. Nós estamos falando aqui do jogo da Holanda contra a Bélgica. Estamos aí na data FIFA, agora vem jogos e seleções, até essa data FIFA para que nós retornemos com as maiores ligas, as principais ligas do mundo. Então, sobre a técnica do over, o meio, todos já estão cientes, tem aqui no nosso canal essa técnica. Para quem não conhece, eu vou colocar o link desta técnica na descrição do vídeo. Então, você sabe que você tem que proteger no correct score, ou seja, resultado correto 0 a 0, 1 a 0 quando favorito, ou 0 a 1 se ele é visitante favorito, e também no over 1,5. Então, vamos ver aqui quantos por cento nós teríamos, ou temos, na verdade, utilizando dessa técnica. Eu já adiantei e coloquei aqui, então, na nossa calculadora Dutty, as odds do 0 a 0, 1 a 0 e o over 1,5. Então, 14,5, vamos conferir lá, vamos retornar. Está aqui, 14,5, 0 a 0, 13,5 a 0. A Bélgica, ela tem uma leve tendência de favoritismo. Pode ver que até as odds da Betfair colocam assim. Porém, eu vou na Holanda, porque mesmo se a Bélgica abrir primeiro, utilizamos aí de outra técnica para que a gente saia no green ainda. A pior das hipóteses, neutro. Mas eu acredito na Holanda, pelo menos que ela abra o placar. Abrindo o placar de 1 a 0, o green está garantido, independente do resultado. Então, mas também se você quiser colocar, achar mais seguro, você acha que devido a sua pré-análise, eu vou na Holanda. Mas se você quer ir, você pode ir no 12 aqui da 13,5. 12, que não iria diminuir muito o percentual. Então, ele está pagando 8% de lucro, um excelente lucro com uma técnica com grande segurança. Mas se você coloca aqui, quanto é que está ali, um 0 a 1? 12, não é? De 13, nós colocamos 12, de 8,19%, cai para 7%, não muda tanto assim. Mas, como eu disse, eu prefiro ir na Holanda, mesmo ela, a Bélgica tendo um leve favoritismo. Beleza? Então, está aqui. Só que tem uma sacada, uma estratégia que ninguém usa. É a mais pura verdade. Então, nós vamos utilizar isso aqui. Olha como é simples, a mesma técnica, porém, em menos tempo, você vai sofrer 50% de diferença de menos tempo, portanto, mais segurança. Então, o que você vai fazer? Ao invés de fazer isso aqui no UFT, nós vamos fazer no HT, isso mesmo, técnica do over 1,5 HT. Então, vamos pegar os resultados corretos aqui, 0 a 0, 1 a 0 e over 1,5 no HT, que eu já coloquei aqui, que até caiu, estava 2,92, ainda pouco, já teve uma caidinha aqui, mas vamos lá, então vamos colocar aqui, 3,45, 5,8, 3,45, 5,8 e lá 2,82, agora é isso? Vamos certificar aqui, 2,86, 2,86 e BOOM! Olha que fantástico, a mesma estratégia, porém, utilizando ela no HT, de 8%, você tem aí um pouco mais de 23%, 23%, eu estou falando de uma diferença monstra de 15%, pouco mais de 15% a mais, utilizando-se da mesma técnica, porém, somente no HT. Beleza, pessoal? Então, essa dica, essa estratégia é surreal, então, este é o diferencial da B-File Trader, nós não só aprimoramos as técnicas existentes, como nós criamos técnicas, o que nós chamamos de técnicas secretas, e outras, mesmo aprimoradas, existem também algumas técnicas secretas dentro dessas aprimoradas, inclusive, nessa própria técnica do over 1,5, não é? Dessa própria técnica do over 1,5, então, quem faz parte do nosso projeto, está ciente disso, e tem este privilégio, a vantagem de realmente poder usufruir e ter greens maravilhosos. Então, retornando, over 1,5, HT, técnica do over 1,5, HT, pagando aí 23% de luta, ok? Ah, mas tchau, eu não tenho, minha banca é baixa, tudo bem, então, se você tem 10 dólares para aplicar, você vai ganhar ali, ó, 2,52 em 35 minutos, ok? Lembrando o seguinte, uma vez que, mesmo que a zebra abra o placar, se ela abrir logo no começo, você ainda tem o green, porque, geralmente, na maioria das vezes, o green do over 1,5 cobre as proteções, se não cobrir, na pior das hipóteses, vai ficar meio outro, tá certo? Então, aí cabe você tomar uma atitude aí, nós sabemos como fazer, mas aí, só participando do nosso projeto. Creio que eu já tenho contribuído muito com vocês, e vou contribuir mais, vamos colocar mais vídeos como esses, mais ricos, conteúdos únicos para ajudar você. Você aí, a B5 Trader, pensa em você, que hoje está hábito para participar do nosso projeto, mas não tem recursos, mas não se preocupe. Mesmo você, nós sempre lembraremos. E por isso que você, você aí que está ouvindo agora, é presenteado com vídeos e estratégias e técnicas como essa, independente do nosso projeto. E assim, a B5 Trader tem ajudado, eram centenas de pessoas, hoje já são milhares e milhares de pessoas. Bom, terminamos por aqui, ok? E que o green esteja com vocês. Tchau, tchau, tchau. E aí Obrigado.